Ganhar clássico é sempre bom, e imagina então quando se ganha por goleada. Algumas delas entram para a história por conta do seu elástico placar, e são eternamente usadas como meio de tirar sarro com aquele colega que torce para o clube rival. Nesse vídeo, você vai ficar sabendo quais foram as maiores goleadas da história dos maiores clássicos do futebol nacional. Mas antes, gostaria de destacar que algumas goleadas de tão antigas que foram, acabaram não tendo registro exato de datas e de quem fez os gols. Portanto, não estranhe se em alguns casos não aparecerem tais informações, e caso algum de vocês saiba detalhadamente os goleadores e as datas, não deixem de comentar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto